Minha senhora aí, quer me ajudar? Quer desligar essa porcaria? Tá me ouvindo, Lena? Estou com a razão do que digo, não tenho medo nem do perigo! Vê se pelo menos carrega as suas coisas, porque com esses dois molengas a gente não acaba isso hoje. Pedro! Júnior! Meu Deus do céu, onde é que se meteu esses meninos? Será que nem no dia da mudança essa peste me tão cego? Grande, Dedé! Estava te procurando, cara. Vamos subir. Pra quê? Tenho um negócio pra te mostrar, cara. Fui lá na tua casa e você não tava. E vai por mim. Vamos subir. Mostrar o quê, Pino? Aqui não dá, Dedé. Você já reparou nessas manchas na parede? Se você ficar olhando muito tempo pra elas, de repente elas vão virando cara de gente, de bicho, de monstro. Igual quando a gente fica olhando pras nuvens. É. O porteiro me disse que você mora aí em cima com seu avô. Ele fala isso pra todo mundo. Ele tem essa mania. Tá com pressa? É, tô. Tô atrasado. Então tá. Pode ir, não quero te atrasar. Meu nome é Helena. O teu eu já sei. André.